Tchutitiu, qual foi a nossa limpeza? Tchutitiu, são formas de beleza Tchutitiu, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchutitiu, é um avião Tchutitiu, é um trem grandão Tchutitiu, de toda flor Tchutitiu, com muito amor Red 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 Grey Grey Purple 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 White 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 Blue 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 Brown 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 Black 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 Então o que você acha? Quer ser o primeiro a ver os nossos vídeos? Clique aqui para se inscrever! E se quiser assistir a mais vídeos, clique aqui!